A batalha de robôs pode parecer uma grande brincadeira, mas os confrontos são desafios internacionais, onde os vencedores, além dos troféus, aproveitam a disputa para testar avanços tecnológicos. O Laboratório de Robótica da PUC do Rio de Janeiro já coleciona uma série de títulos. São seis campeonatos mundiais e 18 nacionais. O último campeão do mundo é esta caixinha preta, apelidada de Pé de Boi. Ele participou do campeonato na categoria Sumo. Assim como na luta tradicional, o objetivo é empurrar o adversário para fora da área de combate. O que chama a atenção é que o robô não é comandado por ninguém. Sensores indicam onde está o oponente e quais são as ações que a máquina deve tomar. É praticamente um robô com vontade própria, mas os criadores garantem que ele não oferece perigo e pode ser útil em uma indústria. Basta aumentar o tamanho dele e com esses mesmos sensores você pode ter um robô, por exemplo, que transporte componentes dentro de uma fábrica. Ele tem esses sensores que vão identificar pessoas para que esse robô não esbarre em uma pessoa. Aí, ao mesmo tempo, com esses sensores ele também pode procurar algum local onde ele deva depositar aquela peça e com isso planejar a trajetória dele e chegar até esse ponto. A ideia é que cada vez os robôs vão ficando mais inteligentes para que você consiga aplicar os seres humanos em tarefas mais nobres. Você pode, inclusive, programá-lo para ele se recarregar no fim do dia, buscar uma tomada e fazer o recarregamento. Outro campeão mundial desenvolvido na PUC é o touro, que venceu na categoria Combate, onde o objetivo é destruir a máquina adversária. Além do título conquistado nos Estados Unidos, o robô, que é extremamente resistente, serviu de inspiração para o desenvolvimento da máquina que faz a inspeção para detectar possíveis vazamentos na tampa do reator nuclear da usina de Angra dos Reis. O lugar é muito apertado, é uma tampa onde tem espaços muito pequenos e que só um robô conseguiria entrar naqueles espaços pequenos para poder fazer a inspeção. O lugar é muito importante, é uma tampa do reator nuclear da usina de Angra dos Reis.